Salve, gente! Tudo bem? Gordinho mais uma vez aqui falando. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. E hoje nós vamos dar seguimento ao quadro do Você Sabia, com um convidado muito especial, um Você Sabia especial. Esse convidado faz parte da minha trajetória na capoeira. Fica aí até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se é a tua primeira vez aqui participando no canal, aproveita aí, inscreva-se no canal e ative as notificações para você receber o conteúdo na hora certa. Vamos lá para o nosso bate-papo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem lá na frente estiver vendo em vários horários. Eu sou o Mestre Rússio, aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é Cine Gonçalves Freitas. A regra é o seguinte, a regra desse nosso bate-papo é você fala o que você quiser. Eu tenho algumas dúvidas, vou perguntar, mas você fala o que você quiser. Então, começa perguntando, vai me facilitar. Da sua parte aí, daquele histórico vale tudo, né? De 95. Estamos fazendo aí 26 anos, né, Mestre? 95, né? É, fez 26 anos agora, no dia 23, segunda-feira passada, fez 23 anos. Teve que dar um tempo, teve que dar um tempo da capoeira para se preparar? Ou você se mantinha ativo na capoeira na hora que você se preparou? Naquele tempo, naquele tempo não era um negócio tão profissional. Eu continuei indo nas rodas, eu continuei treinando capoeira, continuei dando minha aula. Se eu não me engano, eu dava aula lá em Realengo. Eu continuei dando minhas aulas. Mas aí, no horário que eu tinha na guarda, eu fazia o treinamento lá, entendeu? Eu fazia o treinamento na guarda, a parte da manhã e a parte da tarde. A parte da manhã. Muitas das vezes eu fazia a parte física, que eu ia correr às vezes ali na praia de Botafogo, aquela área toda ali, e a parte da tarde fazia a parte de luta. Eu era de um grupo, eu estava num grupo que era o grupo... Eu estava num curso, né? Que era o grupo de ações especiais, que hoje ainda é o grupo mais... Como se fosse um bop na polícia militar. Ele é o grupo mais... Assim, com mais experiência de outras áreas, seria o GAI, que é o Grupo de Ações Especiais. Agora acho que mudou. Agora mudou o nome. Agora é GOI, Grupo de Operações Especiais. Mas era GAI, que era o Grupo de Ações Especiais. Então, assim, um dos requisitos para entrar nesse grupo, dos guardas que já tinham tempo, que já tinham tempo de casa, era ser lutador. Então eu tinha ali uma turma de 40, eu acho que eram 40 guardas, mas eram 40 lutadores. E nessa história tinha 40 lutadores, lutadores de todas as áreas que você tinha. Então, assim, tinha lá várias modalidades e a gente caiu para dentro. Até Kung Fu eu treinei na época. O cara do Kung Fu me deu umas técnicas e tal. Não estou falando menosprezão no Kung Fu, muito pelo contrário. Até Aikido, que é um pouco diferente, você não encontra com tanta facilidade. A gente treinou lá, entendeu? E, assim, valeu. Acho que valeu bastante. Mas eu acho que a maior resposta disso foi o condicionamento, né? Porque eu treinei pesado, né? Eu treinei pesado. Só que, assim, conhecendo um pouco a educação física, eu estava ainda em formação. Parece que eu ainda estava começando a educação física. Eu não fiz uma periodização, né? Eu, quando fui para o Dia da Luta, na véspera eu estava caindo no pau com os caras também. E hoje a gente sabe que isso é até um erro, né? De você trabalhar forte na véspera. Mas, graças a Deus, acho que até pelo condicionamento da capoeira, eu consegui passar bem por isso, entendeu? Então, você falou que continuou dando aula, continuou dando as suas aulas e tudo mais, vida normal, só treinou, se dedicou bastante lá na guarda, que tinha essa galera de outras modalidades, ou seja, de outras artes marciais, mas continuou no circuito das rodas, continuou rodando capoeira? Não, continuei. Assim, quando tinha roda, eu ia... A minha rotina continuou. Quando eu ganhei que o pessoal começou a fazer entrevista, eu tive vários tipos de entrevista, né? Então, teve uma pergunta lá de uma repórter, de uma emissora que eu não lembro qual foi, foram várias. Ela perguntou assim, Vem cá, e como era a sua alimentação? Mediante ao... É, o homo-emissete tinha... Ele tinha várias patrocínias, ele tinha nutricionista, tal, tal. Até porque eu era a coisa mais profissional do lado dele. Aí eu comentei assim, eu falei, eu treino e quando eu chego no bairro lá onde eu moro, tem um cachorro quente na praça lá, e cai pra dentro. Aquele cachorro quente foi a boa noite. Eu não tenho mais, mas lembra? Meu, o quê, poxa? Quem morou em Rocha Birana não comeu, tá por fora. Não, tu lembra do Batman, né? Claro, claro, claro. O subúrbio todo, não só quem é de Rocha Birana, mas acho que o subúrbio todo conheceu o Batman. Depois inventaram o Angu do Gomes, que ficava lá na praça. Eles eram os seus nutricionistas, né? O meu nutricionista era a rua, né? A roda de rua, né? Então era a rua. O meu treinamento era o Angu Abaiano, e a cação quente desse tamanho que eu fiz. Pegava do treino e soltava, né? Pegava, quando eu ia, de repente, pela central, eu soltava do trem e atravessava já direto no Batman. E comia o Batman, o Gomes, não tinha nada de dieta, não. Ainda depois, quando foi pra uma segunda fase, aí eu ganhei, né, de falar de lá, produtos naturais, cara, que eu comia aquilo, que dava fome, eu falei, que isso não dá pra mim. Quer dizer, é uma coisa que tem que vir, né, prolongada, você fazendo uma dieta balanceada e tal. Vai chegar na hora, assim, ó, você hoje não come mais o cachorro que é do Batman, mas vai comer ginseng, não sei o que, não sei o que. É, mas voltando, a repórter perguntou qual era o teu preparo, a tua nutrição. Mas falando de preparo, falando de preparo e do evento em si, a gente sabe, né, aquele evento ali foi um evento montado pra rapaziada de juju. Foi um esquema montado, não desvalorizando todos os lutadores que fizeram parte daquele momento ali, mas... Ou dava pra perceber que era um evento montado, assim, que beneficiava de uma forma ou de outra. O jiu-jitsu, que naquela época ali, da década de 90, ali, tava se projetando, assim, de uma forma... Eu tinha isso no passado como uma coisa, um repúdio, né? Eu pensava, pô, os caras fizeram evento pra eles ganhar e tal. O que me repudia mais foi o fato de eu não ter ganho um cinturão, né? E, assim, na segunda fase, eles fizeram tudo pra, assim, diminuir a minha vitória e tal, e acabou escangalhando com o próprio evento. Mas, assim, eu penso que se eu quiser, nós dois aqui, vamos fazer um evento, ou, bora, vamos fazer um evento de vale-tudo num maracanãzinho. Vamos escolher os atletas das lutas. Qual vai ser a tua preferência que ganha aquele evento? O cara do jiu-jitsu, do karate ou da capoeira? Resposta muito fácil. Então, o cara, o evento é deles e é admissível que eles, né? Eu não digo que eles puxem a sardinha só pra eles, né? Porque, se eu fizesse um evento, eu ia colocar, assim, dentro da coerência, né? E eu não ia tentar tirar alguma coisa se eu não tirasse da própria capoeira, entendeu? Ah, se eu vou tirar do jiu-jitsu, não pode dar miló. Eu ia falar, a capoeira não pode dar uma meia-lua baixa, um exemplo, né? Não pode dar um matalhão. Ó, a capoeira não pode dar a puto velada na cabeça. Eu ia fazer mais ou menos esse parâmetro, entendeu? Você não pode dar a puto velada na cara do adversário, entendeu? Então, ali, ali as regras só tiravam as coisas que eram perigosas da capoeira. Ele não tirava nada, do jiu-jitsu não sai nada. O que o cara não pode fazer do jiu-jitsu? Eu não sei o que o cara não pode fazer. O homem pode dar dedo nos olhos, não tem nada a ver. Se de uma luta ensina isso. Até ensina, né? Mas ali é proibido, realmente. Porque a intenção ali não é lesionar ninguém, né? É uma contenda onde vai sair um campeão, né? E um perdedor e um vencedor. Mas, assim, na regra, só tiravam coisas da capoeira. Tipo assim, se você, era um rim, se você segurasse na corda, você apanhava do árbitro, apanhava da equipe do cara que estava lá fora, até porque o árbitro, normalmente, se você for analisar, era do pessoal dele, né? Você tinha ali o... Todos os árbitros da luta eram o árbitro do jiu-jitsu. Todos. Não tinha nenhum que fosse de outra luta. Então, quer dizer, pra eu ser parcial, eu tinha que fazer o seguinte, eu vou contratar aí uma quantidade de árbitros centrais. quando eu estiver lutando alguém do jiu-jitsu e da capoeira, eu vou botar o ápice do karate, um exemplo. Quando eu tiver alguém do karate e do maitai, eu boto o cara do jiu-jitsu. É, demonstraria um pouquinho da imparcialidade. Da imparcialidade. o João Alberto Barreto era o treinador do Bissete, pra ter uma ideia. Eu lembro que, eu vou até deixar, eu vou até deixar na edição desse vídeo aqui, vou colocar aqui pro pessoal ver, que a reportagem já fala, né, cara? Tipo, o favorito da noite é o Amaury Bittete, e tava todo mundo lá, a família tava lá, o Rickson tava lá, o Hélio foi lá. Então, vamos direto às lutas que definiram os finalistas. O favorito Amaury Bittete, faixa preta de jiu-jitsu e pupilo da família Grace, vence fácil as duas primeiras lutas. O outro finalista é Mestre Hulk, capoeirista de segundo grau, mas que também entende de karatê, luta livre e boxe tailandês. Pra juventude, uma noção de que a luta, o esporte de contato é no tatame que a gente vê, não nas ruas. Eu acho que a gente tem que fazer tudo pra que o esporte seja desenvolvido, não a violência. O que o senhor espera assistir aqui essa noite? A realização de um grande show de briga. Uma festa. Oi, Romário, Edmundo. O Maracanazinho nunca ficou tão cheio há muito tempo, nunca tinha ficado tão cheio quanto naquele momento ali. O Maracanazinho diz que o Maracanazinho, a capacidade dele é 15 mil pessoas e falava-se que lá naquele dia tinha 14 mil. Então, quer dizer, estava praticamente quase lotado. E você falou aí do hábito do jiu-jitsu e se a gente já assistia essa luta de novo assim, eu assisto muitas vezes, e assim, eu já assisti muitas vezes e se você reparar, se fosse nos dias de hoje, você vê que há tanto uma preocupação de que ele se recupere no momento da luta que se é nos dias de hoje, aquela quantidade de socos que ele levou, se eu não me engano, foram 14 socos. Foi bom. Sim. Ele, nos dias de hoje, mas o hábito não deixava chegar talvez nem a 10 socos. Talvez nem a 10 socos. É, porque o hábito, aquele negócio, você se programa para fazer uma coisa e acontece outra. Totalmente, como ele mesmo fala, imponderável. Tem uma entrevista que o João Alberto Barreto fala, aconteceu imponderável. Quer dizer, eles não tiveram um plano B, eles sabiam que o jiu-jitsu ganharia, né? Muitas das vezes até eu achava que eles iam ganhar realmente, né? Mas eles não contavam com isso. Então, quando aconteceu de eu nocautear o Amaury, eu comecei a bater e o cara estava esperando o cara sair da linha. Não, para ele, vai sair. Ele já estava dormindo, ele já tinha levado o knockdown. Estaria até agora batendo 1 trilhão e 950 golpes, até agora. entendeu? Mas, quando ele percebeu que o Amaury já estava entrando em convulsão, foi que ele entrou desesperadamente, né? Agora, o... assim, o... quer dizer, a proteção era tamanha e o Amaury, quando ele levantou, começou a cair, o hábito foi correndo atrás dele. o hábito normal, tudo bem que ele poderia, quando ele viu cair, ele poderia ter um hábito normal e ia pegar a minha mão e levantar, né? Ó, campeão aqui ganhou, opa! Não, ele estava correndo atrás, o Amaury caiu 4 vezes, você for ver, na mídia aparece 3, mas ele caiu mais uma vez depois que não apareceu. De volta ao combate, o favorito Amaury muda a estratégia de ataque e é surpreendido por um fulminante cruzado. E vai à lona! Mestre Hulk não perdoa e aplica uma sequência de 14 socos. Amaury tenta se levantar, cambaleia duas vezes, o juiz interrompe a luta e o time de Amaury queria que o desafio continuasse. Ele caiu 4 vezes e o cara foi atrás dele, tipo assim, meu filho, meu poupilho está caindo aqui, vem cá! E numa de querer que ele reestabelecesse para voltar a lutar de novo. Agora parece, 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 é até bom você mesmo falar sobre isso, Mestre, mas parece, eu revi a luta, né? Esses dias eu estava revendo de novo e tal. Parece que no momento que você dá o noca, que se consagra ali a sua vitória, me deu uma impressão, porque não tinha galera da capoeira, era ínfima, era quase nada, nada, quase nada, lá no Maracanãzinho. Mas me parece que quando você ganhou, uma boa parcela ali do público meio que se fica eufórico e meio que passa para o teu lado, assim, meio que, porra, ganhou aquela coisa toda, me deu essa sensação. Procede isso? O que, assim, o que de repente veio ao meu apoio foi os guardas municipais que entraram no ringue, começou aquele negócio assim, aquele murmurinho que a luta não tinha acabado ainda. Aí, eu me lembro de uma repórter, eu não sei de qual emissora, que ela falou assim, não adianta, o Moreno ganhou. Falando assim, a mesma coisa, quase, que o seu Hélio Gleis falou. Porque o mestre Gilberto estava lá do lado, sentado de na frente, e disse que o... que ele falou para o Hélio, o que o Hélio não ganhou? Ele balançou a cabeça assim, o Moreno ganhou. Falou, mas para esse caminho está a mesma coisa que a... Cara, incontestável, incontestável, né? Aí, o que que acontece? O... Meus amigos da... Começaram assim, ah, eles vão querer ganhar no tapetão. Aí, o pessoal entrou para festejar, já teve um pessoal que entrou na... assim, no... no reflexo, saiu entrando também. Começou a me levantar, desculpa. Aí, o pessoal da guarda começou a entrar. Aí, começou aquele negócio, não, não ganhou, não ganhou, não ganhou. Aí, o coronel Amendo da guarda mandou o pessoal subir, ó, pessoal, vai entrando aí, o pessoal os guarda para não ter mais luta. Era essa, porque não... Acabou a luta, acabou o Hulk, já ganhou e tal, tal. Com a chegada da polícia, o juiz dá a vitória a Mestre Hulk, o grande campeão da noite. E foi isso. E... Tinha uma quantidade de capuísta, mas era muito pequena, né? Eu acredito, eu sempre falo, que o pessoal só ficou, é... Acho que não quis brigar nem nada na hora, porque eles ficaram perplexos, ficaram todo mundo, meio que tomou um choque, né? E, principalmente, quando o Hélio Grace veio falar, acabou, o Moreno ganhou. Aí, o cara, pô, realmente, não tem como ganhar mais um tapetão, porque a mídia estava do meu lado, que o pessoal viu. Você não precisa entender, né? Você não precisa entender o que é o... Foi transmitido, né? Foi transmitido pela televisão. Foi transmitido. É, o mundo todo tinha várias emissoras passando essa luta, que foi uma coisa, assim, inédita, né? Porque só tinha nos Estados Unidos e, daqui a pouco, foi feito ali, aqui no Brasil, com a ideia de mostrar a hegemonia do jiu-jitsu pelo fato do Royce ter ganho três vezes, praticamente, muito conseguido. Sim, o jiu-jitsu estava muito em evidência. A evidência do jiu-jitsu dentro do Vale Tudo é incontestável, entendeu? E continua mostrando até hoje. Os caras, quando vai para o chão, o chão, quem domina é quem sabe muito o jiu-jitsu, né? Só que depois apareceu o pessoal do Wesley também, que começou a dar trabalho para o pessoal do jiu-jitsu, né? E eu sempre digo, o Vale Tudo, ele foi uma afirmação das lutas, em geral, porque, se você for ver na história, cada um teve o seu tempo. Começou com o jiu-jitsu, depois veio o estro, depois veio o Muay Thai, através do Rodrigo Silva, né? Depois veio com o Kioto Machida, veio o Karate. Karate. O judô veio já com a ronda. Então, cada um, a capoeira, vamos dizer, teve a minha parte com a capoeira. e tal. Então, cada um teve o seu momento. Mestre, desculpa, mas de novo, porque, para não fugir, fugindo do contexto, você falou uma coisa que eu queria já tocar nesse assunto, a gente sabe que antes de você houveram outros representantes da capoeira, a gente sabe, né? Mestre Bimba, Cid Cid Cid, 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 Arthur Emílio, Arthur Emílio, exatamente. Houveram outros que já haviam participado antes de você. E depois de muito tempo, você aparece no cenário defendendo a bandeira da capoeira, defendendo. Você foi um cara que, depois de muitos anos, revolucionou justamente por isso, exatamente por isso que a gente está falando aqui agora, que era um momento célebre do jiu-jitsu, cara. Era um momento célebre do jiu-jitsu, pô, Royce ganhando tudo, aquela coisa toda, era a projeção... Não, tinha o rixo também. Oi? Tem o rixo no jiu-jitsu no jiu-jitsu. Exatamente. Tem o rixo no jiu-jitsu no jiu-jitsu. Exato, exato, exato. O Royce nos Estados Unidos, o rixo no jiu-jitsu no jiu-jitsu. Isso. Havia ali uma hegemonia do jiu-jitsu naquela época ali. E aí você me aparece o azarão e vai lá e derruba um gigante lá no maracanãzinho. E aí você traz a capoeira nessa década aí de... No início da década de 90, né? Pro cenário de novo, não desvalorizando aqueles que vieram atrás. E aí você traz de novo, no meio dessa hegemonia toda do jiu-jitsu. E depois, num passado recente, começaram a aparecer capoeiristas também que começaram a fazer parte já do MMA, né? Já MMA. Que sofreram aí... Uma galera. Uma galera que se inspiraram até em você e tudo mais. Porque o meu ponto é o seguinte. A gente sabe que teve muitos capoeiristas que participaram de MMA, mas nem todos eles levantaram a bandeira da capoeira. Hoje a gente já tem mais pessoas que entram lá no MMA e falam eu sou fulano capoeira. Parece que tem um nome e sobrenome capoeira. Então, mestre, queria que você falasse um pouco da sua opinião sobre isso, desses caras que passaram pela capoeira, né? Ou até... Poxa, ou até mesmo são capoeiristas, mas na hora de subir no ringue não defende, não carrega a bandeira. O que você pensa sobre isso? Porque, assim, é diferente o cara... O cara subir lá no ringue e ter o cara lá, como você bem disse, tem a família Grace que representa o jiu-jitsu, tem outros também. Eliseu Capoeira, legal pra cara, é nome e sobrenome. Eu queria que você falasse sobre tudo isso um pouco. Na verdade, hoje o MMA, como diz que é um mix das artes marciais, tem gente treinando MMA, diz que é lutador de MMA, quer dizer, ele sabe um pouquinho de cada luta, né? Existe um preconceito com a capoeira que ele já é antigo, né? E, assim, as pessoas talvez não usem, eu penso assim, eu jamais, por mais que eu entrasse pro Muay Thai, fizesse 20 anos de Muay Thai daqui pra frente, né? Vamos dizer que na época que eu entrei, há 10 anos atrás, eu estivesse no Muay Thai, ou que eu fizesse jiu-jitsu também, paralelamente à capoeira com 30 anos de jiu-jitsu, eu vou sempre falar da capoeira porque foi uma coisa que me ingressou na luta, né? A capoeira é o meu carro forte, se um dia eu vim fazer o karatê, como eu falei que eu fiz uma vez, foi por causa da capoeira. Um dia eu vim fazer o judô, fiz o jiu-jitsu, foi também por causa da capoeira. Então, eu acredito que, assim, eu não vou botar a palavra na boca dos atletas, né? Mas eu acredito que esse fato dele muitas vezes não falar da capoeira é porque, eu penso assim, é porque ele não tem um treinador de capoeira. Toda equipe você vê, desculpa, treinador de Weston, treinador de jiu-jitsu, não falta, né? A equipe tem o Weston jiu-jitsu, Muay Thai, né? O Muay Thai tem o boxe, mas tem, às vezes, o boxe inglês, né? E fica mais ou menos isso aí, a equipe é mais ou menos essas lutas aqui. Você não vê um... O Machina deve ter um treinador do karatê, né? Ou não, porque ele faz jiu-jitsu bem também. Então, quer dizer, eu nunca vi um treinador... Ah, tem um treinador específico que a capoeira não tem. Quando um atleta ganha ali, eu penso isso, ele, quando ele ganha a competição, ele está vendo ali o professor do jiu-jitsu dele pulando lá fora, né? Sortendo por ele. Aí ele está vendo o professor de Muay Thai. Aí ele vai dar uma entrevista, mas, de uma certa forma, ele quer homenagear quem ele está vendo ali. Não porque eu sou do... Eu faço Muay Thai, que eu faço... Aí o cara lá do jiu-jitsu... Jiu-jitsu... E os caras pedem, né? Ó, se você ganhar e tal, se você der uma entrevista, você fala de mim lá. Eu treino com o fulano, pensando... Então, eu acho que isso é uma... De repente, é um acidente, né? De percurso. Por exemplo, o próprio Eliseu não tem um treinador de capoeira. Não sei, eu estou falando aqui, estou chutando, mas eu acredito que ele não tem um específico de capoeira, né? Porque você vê assim, o cara tem... O cara... Ah, eu não vou ter... A capoeira eu já sei, então não precisa ter um cara específico. Mas você vê que o cara é da área de jiu-jitsu, ele tem um treinador de jiu-jitsu. Ele é da área do Muay Thai, ele tem um treinador de Muay Thai. E a capoeira acaba ficando naquele negócio do pessoal não valorizar tanto. Então, eu acho que assim... Apesar de existir um preconceito para não se ter na equipe um capoeirista. Olha, eu tenho um treinador de capoeira também. Teve um dos... Daqueles... Que o Mutante ganhou, né? O... O Tuf. O Tuf. Isso. Então, teve um grupo que tinha um treinador de capoeira lá no Muay Thai. Até porque era irmão... Irmão... É o... Exatamente, é o Urso. Irmão do Fabrício Verdun. Isso, isso. Porque ele é capoeirista, é. De repente, ele estava lá porque ele era o irmão do Fabrício Verdun. Não porque ele era um capoeirista. Então, foi, de repente, uma situação... A Jag está falando que me ama, e eu estou falando para ela que eu também te amo. Esse aí eu não vou tirar, não. Esse aí eu vou deixar no ar, não vou cortar, não. Viu? Ela vai... Na verdade, ela está assim. Eu vou te dar um pouco. Ô, Jack. Ô, Jack. Ô, Jack. Aparece aí, Jack. Para o povo ver que é verdade que você existe, que você foi minha aluna, pô. Você foi o que você é. Não sei... Não sei como é que está essa história mais. Tá bom. Olha... Ela aí, ó. Ela ainda, claro. É o professor. Para ver que tudo que eu falei não é mentira, né? Eu não tenho... Eu podia falar, meu filho vai treinar comigo. E nem tem mestre que fala, tem que treinar comigo. Não, cara. Meu filho treinava contigo. Meu filho, para falar a verdade, nunca treinou comigo. É. Entendeu? E eu dei por isso. Eu sempre só... Né? Eu sempre te vejo. E vou falar agora... Ah, fala. Ô, Hulk, eu vou treinar com o gordinho. Falei... Tá, vai lá, vai lá. É, com certeza. Não tem essa... Não tem essas coisas, entendeu? Foi, eu falei... Eu agora vou falar um negócio aqui e já confessar para todo mundo que eu não vou cortar isso. Eu falava, rapaz, que responsabilidade. Dóla para a esposa e para o filho, cara. Aí um dia eu cheguei para a Jaqueline. Eu falei, Jaqueline, o povo está se tratando bem? Ela... Tá, tá, tá. Só de vez em quando. Mas e o mestre? Mas e o mestre? Não, Hulk, tranquilo. Falei, ó, beleza. Então tá bom. Não, não tem tudo isso. Nunca, né? Tá vendo aí? Saudade, Jaqueline. Saudade, saudade. Dá um beijo. Ela falou que vai visitar você um dia aí. Pois é. Todo mundo. Não, elas... Todo mundo vem. Tô esperando, sim, vocês, tá? Sim, com certeza. Pra tu ver que, olha só, o que eu tava falando no passado, quer dizer, comprova, né? Eu não tenho essas paranoias de que, ah, vai jogar de calça, vai jogar de azul, vai jogar de amarelo, mas não pode, não pode. Negativo. Quando ela falou assim, eu vou treinar com o Gordinho, eu falei, pode, vai lá, pô. Você é um cara que eu já conheço e tal, eu confio, foi meu aluno também. Mas e o meu filho, né? Meu filho nunca mais treinou capoeira. Eu saio daqui. Agora o Francisco, o Francisco, e eu... Agora eu tenho... Eu não sei se eu já falei isso contigo, mestre, mas a Jack sabe, eu conquistei ele, cara. Foi difícil. Eu entrava na aula... É porque eu ia... Eu fiz um trabalho de ir na sala de aula de convencimento, de tato com os alunos, né? E o Francisco muito introspectivo comigo. Não sei se era com todos, mas comigo era. E eu falei, cara, eu vou ganhar. Eu vou ganhar o Francisco. Eu vou ganhar. E aí o dia, semana por semana, e os amiguinhos dele, amigo por amigo, vindo, amigo por amigo. Eu falei, aí eu... Muito tato, com muito... Sabe? Com muito tempo. Teve um dia ali. Hoje eu vou pra cá. Eu falei, caralho, ganhei. Ganhei. Aí nunca mais saiu. Participou de dois batizados. Verdade. Verdade. Assim, eu nunca tive... Suas vezes de rivalidade em um lugar que não tem. Nunca existiu isso do meu lado, entendeu? E uma prova foi essa. Eu podia mostrar uma coisa, chegando na hora, não, não vai terminar com o gordinho, não. Porque tu sabe que tem gente que faz isso, né? Tem, tem, tem. A mentalidade... A mentalidade... Jamais. Eu falei, jamais. O que é que eles caras vão falar? Minha esposa treinando com o cara do grupo tal? O que é que o pessoal vai falar? Mas eu acho que... Mas, mestre, mas, mestre, mas, mestre, é que eu tava te falando, né? Já, a gente já falou algumas vezes aqui no decorrer desse bate-papo. Eu acho que a minha relação contigo se manteve, se solidificou mais ainda, justamente pela mentalidade que você tem. justamente por essa mentalidade mais à frente. Porque, infelizmente, existem pessoas ainda que são ainda muito... Radicais. 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 Muito radicais. Isso daqui, mas não quer aparecer? Vem cá, filho. Ele tá maior do que eu. A imagem que eu tenho do Francisco é pequenininho ainda, cara. Eu vou mandar a foto depois. Eu fiz uma tabela aqui de basquete aí. Vai lá, vai lá. Dá licença, gordinho. Beijo grande, viu? Tchau, tchau. Saudade. Fica com ele. Fica com ele. E, no início, eu tirava onda pra cara dele, né? Porque eu joguei basquete um pouco. Pô, agora é pra fazer uma cesta, rapaz. Teve uns dias aí que eu só perdi. Chegadinha que eu ganhava e eu perdi, aí eu falava assim, ó, eu deixei você ganhar. Só que agora não dá, não. Às vezes eu quero ganhar, mas Instagram dá. E a gente tava falando sobre... Sobre a questão da luta, né? Do sobrenome, carregar o nome da capoeira. Então, assim... Você falou de um preparador físico aí da capoeira. Eu disse que ele deveria existir assim, até por influência do Verdun, que ele botou o irmão dele lá, que era da capoeira. Eu acho que ele passou talvez por causa disso, né? E o Verdun já viu em algumas entrevistas e ele gosta realmente da capoeira. Sim. É que nós, equipe, tivéssemos um capoeirista também, né? É até assim, eu acredito que o Eliseu... Eu falei assim, meu, eu faço o meu irmão. Eu estou fazendo tanta live junto. Eu até falei na última live aqui, eu falei, pô, estou me sentindo íntimo de você, porque toda hora ele está conversando, está participando de live, e comentei para ele isso que você falou. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o cara ter que capoeira estar direto, né? Eu não assisto tanto, assim, a competição de MMA. Às vezes eu não tenho muito tempo que estava fazendo assim. Aí um dia eu ouvi dizer que tinha um Eliseu Capoeira, o cara, capoeira, capoeira, ganhando dinheiro direto. Falei, caramba, que legal. Aí eu falei isso na última live, porque eu fiquei muito feliz dele ter usado o sobrenome dele, o codinome dele, Eliseu Capoeira, entendeu? Isso aí não tem como dizer. Então, ainda pegando esse gancho aí da luta, né? Porque é da luta, né? E dessa coisa do sobrenome, da capoeira e tudo mais, pegando essa parte aí, falar do impacto, né? Que você causou naquela época ali. Como eu disse, o jiu-jitsu vivia um momento de hegemonia nas artes marciais. E é claro que houveram outros mestres da capoeira naquela mesma época que estavam dando uma contribuição muito grande para a capoeira já, fazendo trabalhos incríveis, excelentes trabalhos. mas você, mestre Hulk, com aquele feito ali, naquele momento, foi muito importante para a capoeira, para os capoeiristas em geral. Trouxe a capoeira para o cenário comercial, o cenário comercial, né? Eu digo comercial porque eu tenho certeza, talvez nem todos gostarão de ouvir isso que eu estou falando, mas muita gente encheu a sua sala de aula porque o mestre Hulk subiu ao ringue. O mestre Hulk subiu ao ringue e projetou a capoeira como luta marcial lá no ringue. E logo depois, não me lembro, aí você me ajuda, mestre, se foi na mesma época, ainda para complementar, a gente teve até uma outra aparição da capoeira que aí já foi naquela novela que passava de tarde, se não me engano, Malhação, do mestre Boneco. Então, a capoeira começa a ganhar força. Poxa, pô, olha aí a capoeira, o mestre Hulk, o mestre Hulk... Ela começa a ganhar vida na mídia, né? Ela começa a ganhar a vida na mídia, é. A mídia começa a estar... Eu me lembro que antes de dar a novela, o mestre Boneco fez um caso verdade, um caso verdade, se não me engano, que, assim, para nós que éramos capoeiros, eles sabiam que se tratava de um capoeirista, mas o legal é que em determinado momento da gravação focar no binimbal, no aço, pronto, aquilo ali, que era capoeirista na época, vibrou, caramba lá, apareceu no binimbal, porque aí todo mundo sabe que o binimbal é um símbolo da capoeira. É o símbolo, é o símbolo. Nem todos sabem que naquela época, nem todos sabiam que o boneco era um mestre de capoeira. Então, quando apareceu esse caso verdade que não tinha nada a ver com o tema capoeira, pô, aí na época eu vibrei, falei, caramba lá, apareceu um binimbal, eu imagino, ele tem capoeira que é fanático, talvez até mais do que eu, que aquilo foi muito legal, e depois aparece o boneco na malhação, o mestre do boneco na malhação, os filhos deles também, e até o outro, até o outro, agora que o menino jogava a capoeira, então, eu acho que isso aí, ela começou a ganhar uma outra visão, uma outra, vamos dizer, um reconhecimento melhor, entendeu? Então, isso tudo influenciou realmente, o boneco foi um cara que influenciou, e fora, sair para fora do país e começar a dar aula lá fora, esse cara que não, a aula aí fora, eles estão um influenciador bastante positivo da capoeira. E é impressionante, cada dia que passa, a gente poder aí contribuir, dar nossa parcela de contribuição através da nossa cultura. Mas, voltando aqui para o assunto, mestre, e aí, como é que foi a galera nessa época aí do Rio de Janeiro? A galera aceitou a comunidade da capoeira quando falou, pessoal, estou indo lá lutar um vale tudo. Eu tinha uns alunos que faziam, que conheciam, na verdade, muitas das vezes a gente tem medo do conhecimento, normalmente a gente tem medo do desconhecido, mas tem momento que você tem medo do conhecido quando você sabe o potencial dele. Então, meus alunos que moravam na Zona Sul, tinha o pessoal da Zona Sul, o pessoal da Tijuca, que eram praticantes também de jiu-jitsu, eles conheciam a história, o know-how da Mauri Biteti. E ficaram preocupados, eu até acredito, eu acredito, não, tenho certeza que essa investida que eles tiveram comigo foi se preocupando com a minha imagem na capoeira, que eu já tinha um certo nome na capoeira, e até a minha imagem e o meu orgulho como lutador de capoeira, os caras só me viam ali, eu sempre me saindo bem e tal, tal. Então, aquilo que eles tinham pensado na possibilidade de eu não ganhar ou muito pelo contrário, sair dali de uma certa forma esculachada, porque se tratava de uma luta totalmente diferente da capoeira. Mas eu não via isso, eu via isso como uma oportunidade, até porque eu participei de várias contendas na capoeira, e participei, às vezes, de um campeonato de karatê, que eu não tinha nada a ver, eu fui lá, discutei, e assim, eu tinha muito, eu tinha muito, assim, no meu potencial, eu tinha essa segurança. E quando eles falaram que eu não devia lutar e tal, tal, mas foi assim, uma, foi um intensivão tão forte que tinha momentos que eu começava a me dar uma balançada, né? Eu falei, puxa, não, mestre, porque o cara, o cara é invencível, o cara é invencível, ele vai ganhar, não sei o que, não sei o que, quer, e outra parte que eu não conhecia, não, mestre, mestre, e ficou aquela história, como eu falei, teve uma época que eu falei, caramba, eu comecei a balançar, né? Aí, foi uma história que eu te contei offline, aí, eu tinha uma tia, minha mãe já havia falecido, então tinha uma tia que era evangélica, né? E ela era muito fervorosa, quando eu ia na casa dela, eu tinha que levar duas, três horas, porque ela começava a ler a Bíblia pra mim, eu muito respeitosamente, né? Eu não era evangélico nessa época, eu sentava, ficava ouvindo, eu quase, eu entendia na hora que ela falava, eu virava as costas, eu já não entendia muito bem o que ela falava, porque as coisas não eram tão fáceis, e ela já tinha lido a Bíblia, não sei quantas vezes, a Bíblia dela era toda rabiscada, então ela falava assim, aí eu falei assim, poxa, na televisão estava passando direto, e eu tinha medo de passar na SBT, porque o SBT, na casa dela, ficava ligada 24 horas por dia, ela não via outro canal a não ser o SBT, e quando começou uma chamada pelo SBT, eu falei, ferrou, ela vai ver, foi até no dia que eu fiz, na verdade, eu não comentei isso, aí no dia que eu fiz a chamada pro SBT, foi o dia que eu me achei na, na, na obrigação de ligar pra ela, porque eu falei, ela vai ver, e eu não falei nada, e como minha mãe tinha morrido, ela era a pessoa que, assim, praticamente tomou o lugar da minha mãe, tudo que eu precisava, né, de orientação, era com ela, e eu falei, caramba, ela vai me escrastar, pô, vale tudo, ela é evangélica, ela vai, tudo que esses caras estavam fazendo aí pra eu não, pra eu não lutar, ela vai ser, ela vai ser, ela vai arrematar, ela vai arrematar, pode ficar brigando, não sei o que, vale tudo, não sei o que, aí eu liguei, sabe quando você liga, naquele, ligar, estou esperando um choque, vou tomar um choque, aí ela, quando eu falei, já tinha passado, ela já tinha visto, porque eu fiz a chamada, foi um dia de manhã, pô, o negócio era muito rápido, daqui a pouco já estava passando televisão, acho que em horas estava passando, eu achei assim, fiz uma gravação, vai fazer um edital, só que os caras são muito rápidos, a edição, os caras fazem na hora, é tipo jornal, é tipo jornal, os caras são muito rápidos, é tipo jornal, e passa praticamente ao vivo, aí, aí quando eu liguei, Nancy, olha só, eu vou fazer um vale tudo, aí ela falou assim, faz o seguinte, quando eu entrar no ringue, vai falar assim, posso tudo naquele que me fortalece, isso me emociona até agora, então eu falei, caramba, da mesma forma que eu estou aqui agora, eu fiquei na hora, eu falei assim, a pessoa que eu achava que ia ser contra, que não sabe de nada de capoeira, não sabe nada de luta, ela com o tamanho da fé dela, ela meteu essa, posso tudo naquele fortalece, aí eu falei, pô, então já é, e quando você entrar no ringue, olha só, você já é um vencedor, dessa mesma forma, posso tudo naquele que me fortalece, e você já é um vencedor, posso tudo que me fortalece, é filipense, eu não me lembro o versículo, mas aquilo não me deu força, eu te comentei, quando eu saí de casa para ir para o Maracanazinho, foi um amigo que foi buscar, que era o Arnô, da Academia Arnô, que era o dono da academia, e na academia eu falei para ele assim, Arnô, se eu ganhar, a academia era aquele tatame de, de negócio de arroz, palha de arroz, lembro, era a academia toda, aí eu falei assim, se eu ganhar, eu vou te dar o tatame de, era um tatame que já, era um tatame diferente, era um tatame mais moderno, a academia era só velha, se eu ganhar, pode mandar comprar, mas eu achava que eu não ia ganhar, eu achava que eu ia ganhar, entendeu, então eu joguei conversa fora para ele, se eu ganhar, o tatame está garantido, aí ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te buscar em casa, não tinha carro, vou te buscar em casa, e te levo para o Maracanazinho, até porque ele entrava comigo, malandragem, o cara esperto, mas beleza, aí me levou. com toda a fé que a minha, todo o pensamento positivo da minha tia, é claro, quando eu entrei no ringue, eu falei o que ela mandou eu falar, eu pensei muito nisso, porque assim, eu me senti, desculpe os capolistas que estavam lá, mas eu me senti sozinho, até porque eu não sabia que o Martins estava, eu não sabia que a Sueli tinha ido, que o Burguês, que falou que também estava lá, eu não sabia, porque eu achava que só tinha os caras do jiu-jitsu, eu achei, eu estou sozinho aqui, porque a capoeira era contra, meus alunos foram também, porque no final nós tivemos uma reunião, e eles falaram, não, mestre, se eu decidir, nós vamos também, eu sabia que eles estavam lá, mas fora isso, a capoeira, em geral, não estava me apoiando, então o que aconteceu, quando eu ia sair de casa, o Pato me liga falando isso, se perder, fala que não estava, me deu aquele frio na espinha, quando eu entrei no carro, quando eu estava entrando no carro, passou um carro, tirou um fino, o carro estava com a porta para a rua, tirou um fino, eu pensei assim, poxa, esse carro não ia ser uma boa, porque eu ia ter uma dificuldade, olha só, o diabo querendo te atormentar, mas aí entrei no carro e acabou dando tudo certo, mas a capoeira do Rio, de uma certa forma, ela não me apoiou, porque foi, as pessoas que foram, que eu fiquei sabendo depois, eram as pessoas que realmente confiavam, a Sueli foi uma que sempre me apoiou muito, fez uma homenagem legal também, o Mestre Martins estava, quanto e meia, encontro um, outro que também estava, mas perante aos 14 mil jiu-jitsu que estavam lá, era muito pouca gente, entendeu? E a capoeira tinha muito mais do que isso, e eu tinha contato com tanta gente, que na hora acabou não querendo participar, mas tudo bem. Mas foi isso, o apoio do Rio, eu sempre tive muito pouco, inclusive até hoje, eu vejo que o pessoal de outro estado valoriza muito mais do que o pessoal do Rio. Tendo esses momentos, essas oportunidades de dialogar, de até mesmo o Mestre se expressar, que é para fazer uma reflexão, para gerar uma reflexão, sobretudo na capoeiragem do Rio de Janeiro, capoeiragem geral, mas sobre o Rio de Janeiro, a gente pensar o que a gente pode, poderia ou pode se fazer para valorizar mais e mais esses momentos. Mestre, então, esses dias eu fiquei vendo, eu acompanho as suas lives, você sabe disso e tal, e eu vi aí um murmurinho, eu vi um rapaz lá, acho que se não me engano, do canal Grito Marcial, né? Ah, o Cavalo, o Cavalo. É, o Cavalo, exatamente. E aí? Falou-se um pouco aí numa suposta revanche. E aí? Já pensou? A revanche, todo mundo tem direito à revanche, né? O Bitet, eu, ele, né, ele como perdeu, ele teria esse direito, eu, uma questão moral de eu dar essa revanche. Mas teve muito disso e me disse, cara, teve muito disso e me disse, né, no decorrer, que acabou prejudicando. Eu acho que prejudicou até mais ele, que era o cara que que tinha todo o preparo, né, tinha todo o investimento em cima do vale tudo, né, daquela festa, vamos dizer assim, e acabou, não, não, essa oportunidade não foi dada por causa dos disse-me-disse, né? Na verdade, só o... Então, mestre, peraí, peraí, desculpa, desculpa, eu preciso interromper de novo, mas vamos lá, porque tem uma entrevista dele que ele até fala que ele perdeu, ele assume, né, eu vou colocar nessa, nessa, na edição desse vídeo pra todo mundo assistir, mas ele fala de uma história que você sofreu um acidente, se queimou, alguma coisa, isso aí procede? Não, aquela aí eu levei em knockdown e levei mais 14 socos na cabeça, né, e quando eu levantei, eu achei que ainda tava na luta, porque eu não me lembrava de nada, você não me lembrava do primeiro soco, e o Murilo falou que eu tinha levado mais 14 na cabeça, porque o Murilo tava no meu cor, aí eu olhei pra lá, pro, o cara eu vi que, porra, tinha perdido mesmo, a luta de MMA é aquilo, toma um soco na cabeça, né, e não foi nem no queixo, foi na cabeça que pegou, de um cara grande, que o Hulk era grande, entendeu, e encaixou o golpe, encaixou o golpe, e é igual tirar a tomada, você apaga, entendeu, e quando eu acordei, eu achei que eu podia, não, com certeza na minha cabeça eu podia, mas, já tinha terminado, e ficou por isso mesmo, aí também a gente ia fazer a revanche no Canecão, a gente marcou a luta, inclusive o Zé Moraes, pô, fez lá na ilha, no governador, bateu foto e tudo, mas ele teve uma, ele se queimou, acho, foi fazer uma, fui mexendo no carro dele, a água estourou do radiador, ele se queimou todo, aí acabaram botando o Maurício Treves, né, no Canecão, aí eu fiz a luta com o Maurício Treves, que o cara tinha nocauteado todo mundo lá na Tailândia, né, o cara é um puta nocauteador, e eu venci, mas era parecido com ele, a revanche, né, mas não teve essa oportunidade, passou, né, mas é isso, mas ele venceu mesmo, aquela época, aquele dia lá, ele venceu, ele estava, foi o dia dele, mas o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, né, é isso. Não, isso aí, ó, existe um fundo de verdade, eu vou contar agora o que é verdade e o que não é verdade, o que é verdade, que o único pedido de revanche foi feito aqui na ilha, através lá do seu Zé Moraes, que você bem conhece, ele fez uma reunião na época, com o empresário que ele ainda tinha na época, e queria fazer uma revanche no, para inaugurar uma quadra, que é a quadra lá do Yacht Club, Jardim Guanabara, que acontece lá os campeonatos de jiu-jitsu, é uma quadra muito bem, bem projetada, né, num lugar bem bacana lá, e ele queria inaugurar essa quadra, uma revanche para o Amor Miteti, só que o combinado financeiramente, não foi uma coisa digna de um evento, é como se assim, esse cara ganhou, tipo assim, eu acredito, eu me sentia assim, a polícia ganhando, vou dar uma qualquer merreca para ele, ele vai aceitar, e eu não aceitei isso, foi isso, eu não aceitei o valor que ele me ofereceu, que não tinha nada a ver, era menor do que a bolsa que eu ganhei para ser campeão, para não falar em valores aqui, e esse valor ele ia dar, ele falava em, a mesma quantia dava para o Amor Miteti, eu falei, pô, se você vai dar X, você tem que dar 2X para mim, porque eu sou o campeão, não é nem, isso não é nem ser olho grande, prepotente, é fazer jus, né, ao que é de fato, entendeu, de fato que eu era o campeão, é o mérito, é o seu mérito, por mais que eles não aceitaram que eu era o campeão, que eu ganhei aquela luta na sorte, que diga-se de passagem, naquele dia eu devia ter, em vez de ter ido para o Maracanã, para o Maracanãzinho disputar, eu devia ter ido para uma casa lotérica, jogar na Mega Sena, foi muita sorte, eu ganhei 3 lutas, não foi uma luta só, a sorte seria que eu ganhasse uma luta, eu ganhei 3 lutas, mas tudo bem, eles não usavam isso, eles achavam que, o lutador era só o cara do jiu-jitsu, essa que seria a realidade, né, não menosprezando a Maldi Biteti, que era realmente um excelente lutador, e eu comentei, fiz um comentário na outra live, que o Vale Tudo, o MMA, a luta em geral, o que vale é a oportunidade, você pode ser um lutador muito mais prático, se você teve uma oportunidade de nocautear antes, e usou aquela oportunidade, e você vai ganhar, por mais que você seja um lutador iniciante, com um cara veterano, e que é o franco favorito, foi o que aconteceu, eu aproveitei a oportunidade e ganhei, né, agora, o Amaury, ele se apropriou de um momento, porque, assim, em momento nenhum, era uma luta que teve no Canecão, Canecão, onde o... a história foi essa, ele se apropriou de um momento, de uma situação, ia ter uma luta no Canecão, que eu fui até lá para ver, foi no Canecão? Ou no Metropolita? Eu não estou lembrado do local, foi ou foi o antigo Metropolita, ou foi o Canecão? Não, acho que foi no Metropolita, onde o... o De Pedro, o De Pedro, que eu já havia ganho duas vezes, ia lutar com o Dan Seven, né, eu até esqueci o nome do outro aqui, para não... que veio agora, eu sempre esqueço. então, o De Pedro ia lutar com o Dan Seven, na luta final, e o De Pedro treinando na academia, uma anilha caiu no dedo dele, e ele ficou impossibilitado de lutar. Aí chamaram o Ussu Kata para lutar no lugar do De Pedro, tá? E, um dado momento, o Amaury vai ouvir isso um dia, e ele vai saber que eu estou certo, não é mentira. o Amaury me encontrou nos bastidores, e falou, pô, podia fazer uma regola, eu chutei o que ele falava, eu falei, poderia sim, só que... não, aí, quando o De Pedro não lutou, não podia lutar, me ligaram, perguntando se eu podia lutar com o Dan Seven, e eu falei que não, porque eu tinha sofrido um acidente, não sei se dá para ver aí, eu fui abrir o radiador do carro, o carro estourou, me queimou o peito inteiro, e essa parte aqui, eu fiquei todo queimado, e no dia que eu estava lá, eu estava empachado também, eu já estava legal, eu fui quase no final desse, já estava quase curado, e fui lá ver a luta, e o Amaury me encontrou, e fez esse comentário, pô, a gente podia fazer uma revanche, eu falei, deixa eu melhorar, a gente conversa, essa conversa muito mais do, então foi isso que aconteceu, e ele acabou se aproveitando, de alguma forma, não sei se ele esquece, que ali no Metropolitano, eu não fui ali para lutar, eu fui convidado para lutar no lugar do Depedo, que eu tinha ganho o Depedo, e para tu ver, eu ganhei o Depedo, eu ganhei duas vezes o Depedo, e o cara que foi convidado para lutar com o Dansever, foi o Depedo, por que eles não me convidaram? Entendeu? Por que eles não me convidaram antes de convidar o Depedo? É o boicote, o famoso boicote. Ele não queria assim, nada que pudesse me promover, porque qualquer promoção minha, ia aparecer, ia lembrar da minha... Qualquer promoção sua, ia remeter à derrota dele. Eu fui assim, eu fui... Eu fui praticamente eliminado do contexto, do encontro de Vale Tudo, pelo fato, muitas das vezes eu comentei, se eu perdesse para o Bitteschi, eu era mais famoso como lutador do que pelo fato de ter ganho. E iam falar assim, o Bitteschi foi um grande lutador de capoeira, e eu inventava até que eu ganhei os campeonatos mundiais da capoeira e tal, e foi isso. O que aconteceu foi isso. Então, essa história que ele fala, eu falo, ela não é... Ela é 50% verdadeira, porque eu estava lá, falei com ele, estava em fachado, me queimei, mas eu não estava em momento nenhum ali para fazer revanche com ele. É, mas tem um contexto por trás disso, porque tem um contexto por trás disso, que não é explicado, agora foi explicada a sua versão. Sim, e uma vez eu li numa... Pode ser verdade, pode ser mentira também, que aquela... A revanche que eu ia fazer com ele na... Que eu ia fazer uma revanche, ele não dizia onde, mas o local deveria ser lá no Jardim Guanabara. Ele dizia que eu ia ganhar um apartamento de mais 10 mil. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu. Não sei de onde apareceu. Estou falando, é tentado. Um apartamento de mais 10 mil, meu Deus. Um apartamento de 10 mil, com certeza eu lutaria, eu lutaria. Eu posso dizer, de repente, é um erro, uma falha minha, eu não tinha medo de lutar. Tanto é que eu lutei com o Marquette. O Marquette tinha... Eu olhava assim, um cara de quase 2 metros, de músculo, cheio de bomba, porque os caras tomavam muita bomba, cheio de bomba forte pra caramba, que ele quase matou o Fábio Gurgel e eu lutei com ele também. Perdi pra ele, mas lutei. Eu não tinha de ser assim, eu não tinha medo. De repente, foi bom, eu fiz uma primeira luta, porque isso nunca aparece. Tudo que eu ganhei, ele é o esconde. Por exemplo, eu ganhei lá, quando eu cheguei as fitas. Eu fui desafiado pelo Humberto de Campos, faixa preta de jiu-jitsu, que lutou de kimono, tem algumas vinhetas aí que tem uma parte dessa luta. Ele me chamou assim, me chamaram, me chamaram assim, uma quarta-feira, me ligaram, falaram assim, você tem um aluno aí de 90 quilos pra lutar com um lutador nosso aqui, que o cara, ele ia lutar com, era o rei Zulu. Ele ia lutar com o Zulu, mas o Zulu não aceitou. A bolsa era baixinha, foi por isso que o Zulu não aceitou. Aí tudo bem. Você tem um cara, eu falei, eu tenho sim, que era até o Garra. O Garra tava nesse peso, o Garra ia lutar de São Paulo, no estado de São Paulo, e ia preparar o Garra. Aí eu falei assim, mas pra quando? Aí o cara virou e falou assim, é pra sexta-feira. Eu falei, sexta? Que sexta-feira? Ah, depois da manhã. Era quarta. Sexta-feira. Eu vou botar um aluno pra lutar daqui a dois dias, como é que eu vou preparar ele e tal. Aí eu falei, não, quer saber? Quanto é a bolsa? Ele, a minha bolsa, como eu ganhei aquela bolsa, a bolsa mínima daquele, que eu ganhei 20 mil, era 5 mil. Então, eu não podia lutar por menos de 5 mil. Aí eu falei assim, mas quanto você tem aí? Não, quanto, você pode me dar, qualquer coisa eu luto. Vem aí se vocês podem me pagar a minha bolsa. Aí o cara, ah, foi lá falar com o Berto e tal, fez comentário, eu vou te dizer, daqui a umas horas eu te ligo. Aí me ligaram, falaram assim, eu não tenho, comecei com o Berto, aí falaram que seria um prazer lutar contigo, lutaria até de graça. eu falei, pô, ele vai lutar, ele gostaria de lutar de graça, porque ele nunca lutou, ninguém nunca lutou agora. Mas nós só temos 1.500 reais aqui. Aí eu falei, pô, 1.500? Aí eu falei, quer saber? Tá, fala com ele que eu vou lutar com ele. Como ele queria lutar comigo de graça, eu luto por 1.500 com ele. Aí fui. Aí peguei o Pavão, na aventura. Eu falei, Pavão, pô, porque ele falou, de quarta para sexta, eu falei, não vou nem treinar, se eu treinar, eu vou ficar cansado. Eu falei, como eu estou, eu vou. Fui lá e ganhei a luta. Era o real combate. Os caras organizaram, botaram um clube legal e tal, real combate. Ó, vai sair uma fita do evento em... Em uma semana saia... Os eventos eram assim, faziam eventos, eles editavam, em uma semana saia a fita. A fita nunca saiu, porque eu cheguei lá, ganhei, e detalhe, ganhei, mas bati tanto nesse... Desculpa aí. Eu fui favorecido, lutei, lutei, mostrei uma superioridade até o final da luta. Fui para o chão, com o cara de kimono, eu já fazia na parte da luta livre, eu estava bem mais treinado, e fiz uma luta e ganhei. O Humberto está lá de maca, para ter uma ideia. O cara que desafiou. Eu ganhei. E isso nunca saiu na mídia, a mídia escondeu isso também. Teve uma revista, eu tenho até, eu acho que uma foto, que publicou uma matéria pequenininha, duas folhinhas, duas fotozinhas, e não saiu fita, não saiu nada. Então, tudo que eu fazia, eles tentavam apagar, porque não podia colocar ali e eu, toda vez que votasse Mestre Hawking, eu ia lembrar que o Bittet, quer dizer, o Bittet perdeu aquela luta para mim. É assim, eu tenho pena até do Bittet, de uma certa forma, falando, porque ele, eu acho que a vida dele era isso, ele treinava para isso, a família dele. agora, uma vez eu estava na guarda, passei na arena lá em Copacabana, eles faziam muito jiu-jitsu, faziam uma arena assim na areia, e faziam campeonato muito através do Zé Moraes, Zé Moraes, o Zé Moraes era secretário, então eu estava tendo um campeonato de jiu-jitsu, e aí eu passei com a viatura, aí um amigo, um amigo da guarda falou, o Bittet foi arbitrar uma luta ali e começaram a gritar o teu nome, o que é, o que é, quer dizer, o cara, as pessoas, as pessoas não têm, não tem discernimento da coisa. Não, não tem. O traumático deveria ser isso para eles, né? Então, mestre, mas então, aí eu falei, ah, eu vou lá dar uma olhada, aí eu fui olhar, ah, você foi lá, não, aí eu soltei da viatura e fui lá, eu entrei, né, porque o guarda eu entrava direto, eu entrei, agora está fazendo segurança lá também, aí eu entrei, assim, quando eu entrei, cara, quem estava fazendo a, quem estava arbitrando, era o Bittet, daqui a pouco, o que é, o que é, eu falei, caramba, eu mesmo vi, vi isso, eu vi isso, ele vai lembrar que eu não prometi. Eu fui praticamente um pesadelo e, assim, agora respondendo, né, pensou que eu esqueci, não esqueci, se eu lutaria, né, pelo fato de eu, de repente, dar uma oportunidade, é claro que não vai ter o mesmo peso, eu vou lutar com ele, tal, já com quase, eu estou quase fazendo 60 anos, vou fazer 60 anos no ano que vem, em março, então essa luta, se acontecer, ela vai ser depois de março, eu vou estar com 60 anos, sei lá, vai ser legal, né, porque pode ser feita uma festa, né, e eu lá vou falar, né, apertar a mão dele e dizer que ele é um grande lutador, em momento nenhum, eu nunca dei uma entrevista menosprezando o potencial dele, muito pelo contrário. Verdade, verdade. Mas o que eu aproveitei a oportunidade, eu tinha Deus do meu lado, né, o que estava atrás de mim era Deus, quando eu falei aquela palavra que a minha gente mandou falar, posso tudo aquele que me fortalece, pronto, Deus estava do meu lado, então, cara, eu vou falar para ele, olha só, eu te ganhei, porque o meu, o meu, o meu, o meu córner, ele é invencível, ele não perde para ninguém, então foi isso. Show de bola, Mestre. E o dia que eu for lutar com ele, eu vou, eu vou pedir a proteção do meu Deus de novo, porque não tem como fazer, mas vou pedir a proteção para eu não me machucar e tal, e que ganhe o melhor ali, né, se isso acontecer um dia, eu vou estar com 60 anos e, assim, tem algumas lesões que eu vou pedir um tempo para poder me tratar, chegar lá e fazer um bom espetáculo representado. Claro, claro. Como eu sempre gostei. Entendeu? É isso, é isso. Vamos fazer... Eu queria fazer uma pergunta. Pessoal, vamos fazer esse vídeo aí, desse canal aqui, chegar no Amauri de Tete, quem sabe rola isso aí, parecem uns bons patrocinadores, nesse momento aí, estão acontecendo lutas, revanches, né, do passado. Seria muito legal. Seria muito legal. Sais que lutou, vai lutar, sei lá. seria muito, muito legal. Seria uma luta muito legal. E entrava nesse circuito aí de... dos grandes lutadores do passado, né, entrarem no ringue de novo, né, e mostrarem um pouco dessas habilidades. assim, eu tenho uma pessoa que o nome dele é André Luiz Lacer Lopes, deve conhecer André Lacer. Ele vê, ele é professor de administração, então ele vê, assim, ele vê sempre além da coisa. Quando ele, quando teve a segunda fase da Capuí, do Vale Tudo lá, eu lutei lá, que me botaram para lutar com um Karateca lá, que eu nem sabia que era Karateca, para ter uma ideia. ele falou assim, eles perderam a oportunidade de fazer um grande evento, ganhar muito dinheiro e ganhar a mídia e o Vale Tudo continuar na época. Por quê? Ele podia usar aquilo ali, por exemplo, trazer a capoeira, valorizar a capoeira, trazer os mestres, convidar, botar uma tribuna para os mestres, ter um convidado, e cada mestre ia trazer seus alunos, aquilo ia lotar. Então, e mostrar que o esporte é saudável. Então, eu acredito que agora, se um dia a gente volta a fazer uma revanche, não seria por questão pessoal. Eu estaria ali pela luta, pela memória do Vale Tudo, e ele também que viesse com essa cabeça, de não estar fazendo uma revanche, de luta. Porque, se for analisar, apesar daquela época a contenda ser, ela se identificar o lutador, era a luta contra a luta, era a jiu-jitsu contra a capoeira, a capoeira contra a karatê, isso, na verdade, nunca existiu. A gente, todo mundo, se valoriza disso. A capoeira ganhou, mas, na verdade, isso nunca existiu. Porque, na verdade, o que está dentro da contenda é o lutador contra o lutador. Eu não represento a capoeira, se eu for falar bem. Ele não representa o jiu-jitsu. Porque ele, será que ele é o melhor cara do jiu-jitsu? Será que eu sou o melhor capoeirista? Eu nunca tive essa pretensão de dizer que eu sou o melhor capoeirista. Então, eu não represento. Então, se eu ganhei lá, quem ganhou foi o Mestre Rook, que ganhou a Mauri Bitério, que fica muito mais ético, né? Fica muito mais ético falar que o Mestre Rook, é claro que, né, a gente vai torcer igual, eu vou torcer para o meu time, meu time é a capoeira, a capoeira ganhou. Mas isso não é a realidade. Então, uma revanche, que ela tivesse esse teor de mostrar que o esporte é saudável, né? Que a gente que luta, ninguém é inimigo de ninguém. Então, assim, o que eu penso é o seguinte, que se tiver uma revanche, que a gente tire aí o proveito. Tem que se houver uma revanche, tem que se fizer uma revanche. e eu estou dizendo aqui, quando eu estou falando, eu como lutador, e eu sei que ele é lutador também, e gosta da luta, a gente gosta do que a gente faz, a gente vai aceitar, não porque a gente vai ganhar tanto, né? Porque eu acho que o lado financeiro também tem que estar, tem que estar incluso, né? Em dar a cada um de nós. Claro, claro. Está certo o que é de César. A gente vai fazer uma coisa que a gente vai ganhar, por que não a gente também não ganhar? Mas que a ideia do financeiro não seja o que prevaleça nesse momento.